Ela já chegou, eu me derrei malu Quem te desprezou, algeia na barra Eu já já pensava, eu me derrubo Ela já na cidade, já na terra Só que eu, você Eu não deixei, eu não quero Porque ela me parece que ela A dor da chorra deu o som Vista e mais a vida só Que ela já teve que perder Vota, 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 vota Vota, 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 vota V alta, vota, 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 vota Vupa, vota, vota Fui, porque ela é de querer VAM lidar com vences Já vou na paz outra vez, eu me senti com as amigas da Rádio A divulgação do Solu!